A reitoria da Universidade Regional de Blumenau está retomando e planejando novas ações para dar seguimento ao processo de federalização da instituição. Vamos conferir. O sonho de Blumenau ter a nova Universidade Federal do Vale do Itajaí ainda continua. Neste momento, técnicos contratados pela Prefeitura estão finalizando o levantamento patrimonial da estrutura, item obrigatório requisitado pelo Ministério da Educação para avaliar a viabilidade econômica da instituição. Esse nós começamos agora em dezembro, nós então vamos completar, vamos pedir uma prorrogação do projeto desse termo de compromisso, vendo também o novo ministro da Educação, que o termo de compromisso tinha validade seis meses, encerra em fevereiro, nós vamos pedir uma prorrogação para completar esse estudo de patrimônio. De qualquer forma, nós vamos ter dessa vez um projeto completo, mostrando se é viável ou não federalizar a FURB. Tenho certeza que é. A federalização da FURB já é um assunto bem antigo nos corredores da universidade e que foi ganhando maior notoriedade no cenário político desde o final de 2021. Mas, por conta das inúmeras trocas do MEC durante o governo Bolsonaro, o processo não andou como era o esperado. Caso tivesse sido aprovada, a medida já poderia ter triplicado o número de estudantes ainda em 2022. Caso a federalização não saia até a metade do ano, a FURB planeja ingressar no sistema Universidade Gratuita, uma parceria entre a ACAF com o governo de Santa Catarina, o que vai permitir que muitos estudantes possam ingressar neste ano letivo sem pagar mensalidades. São 14 instituições em Santa Catarina. Nesse, então, projeto da faculdade gratuita, essas universidades, então, estamos estudando os critérios, estamos participando deles. A promessa é a universidade gratuita para os estudantes catarinenses. Também é um projeto importante, não federalizando, logo, de termos essa gratuidade também aqui na nossa região.